Laura Mendeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá amigos do Curva do S, estamos de volta com mais um Correio da Semana e quem começa perguntando é o Gustavo Pedroso de Niterói. E ele quer saber qual o incentivo de continuar brigando daqueles pilotos que já não tem chance nenhuma de briga real pelo título, como por exemplo o Danny Hamlin. Pois é, o que fazer se você é Jeff Gordon ou Danny Hamlin, por exemplo, já sem chances de brigar pelo título, qual é o incentivo? É muito simples, o patrocinador. Você é um piloto profissional e tem um patrocínio forte investido no seu carro, você tem a obrigação de fazer o melhor até o final da temporada. Todos os pilotos falam isso, lógico, não tem piloto que diga, ah, eu fiz corpo mole, mas essa obrigação é séria, você tem que mostrar serviço, já que não pôde dar para o patrocinador a vantagem de estar brigando pelo título, como está fazendo o Matt Kenser, como está, aliás, o Matt Kenser pedindo patrocínio agora, visivelmente pedindo patrocínio, mas como está fazendo o Kyle Adder, o Kevin Harvick, se você não conseguiu como piloto fazer essa parte, essa sua parte no Chase, o mínimo que você tem que fazer é a obrigação de buscar vitórias, de tentar se chegar sempre entre os dez primeiros, o que está fazendo o Danny Hamlin e o que tem que começar a fazer agora o Jeff Gordon. Está na hora deles, já que não brigam pelo título, brigarem por vitórias nessa reta final. E o Jean Medeiros, de Londrina, quer saber quando que o Paludo vai usar o equipamento de Kyle Busch e se vai ser o mesmo carro que usou o Kimi Raikkonen. A situação do Miguel Paludo é a seguinte, no sábado, antes da corrida de Las Vegas, eu falei com ele pelo telefone e ele me disse que, assim como eu tinha lido que ele já tinha contrato assinado com o Kyle Busch, ele também leu na internet, ou seja, ficou sabendo, graças à internet, que ele já tinha assinado um contrato, ou seja, não existe nada disso de contrato assinado. O que acontece é o seguinte, a equipe Red Horse tem um contrato com ele até a prova, se não me engano, 22, ano de número 22. Ele teria essa opção de buscar outra equipe ainda esse ano. Porém, a própria Red Horse mostrou outra cláusula do contrato, dizendo que ele não podia correr com nenhuma outra equipe que não fosse a Red Horse esse ano. Ou seja, entre não correr ou correr com a Red Horse, ele vai continuar correndo até o final da temporada. Uma situação um pouco chata para ele, logicamente para a equipe também. Todos sabem que esse casamento vai se desfazer no final da temporada, então é uma época de trabalho político do Paludo e não de trabalho competitivo. Isso, na minha opinião, se reflete nas corridas. E o Correio da Semana vai ficando por aqui. E não esqueça de mandar suas dúvidas para correio arroba curvadoes.com. E não esqueçam que dia 10 de dezembro terá as 12 horas de Tarumã. Aguardo vocês lá. Até semana que vem. Valeu, Laura. Semana que vem temos as provas de Taladega, a prova da Sprint Camp no domingo e no sábado a Truck Series. Falando em Truck, o Miguel Paludo e o Nelson Piquet na Truck Series tiveram em Las Vegas uma prova outra vez que deixou aquele sabor amargo para nós, os torcedores brasileiros. Primeiro, o Paludo. O Paludo, logo no começo da prova, se envolveu num acidente que não tinha nada a ver com o acidente que ele terminou se envolvendo. O Rick Carmichael terminou batendo, perdeu o controle. Bateu o Brian Eichler, que vinha na frente do Paludo. E o Brian Eichler e o Paludo terminaram abandonando a prova. O Carmichael continuou se arrastando até o final numa corrida cheia de acidentes. Então, nessa época, não está sendo muito boa para o Paludo. Fazendo corridas, trabalhando politicamente com a equipe dele. E sem ser muito competitivo nas provas da Truck Series. Por outro lado, o Nelson Piquet vinha muito bem. O carro dele vinha muito forte. Talvez o segundo carro mais forte. Deixando de lado o companheiro dele, o Ron Hornley, que terminou vencendo a corrida. Que claramente tinha o carro mais forte, o Ron Hornley. Mas o Piquet vinha fazendo um grande trabalho. Vinha fugindo de acidentes que aconteciam durante a prova na frente dele. Conseguia se livrar daqueles acidentes. Conseguiu se livrar. E na parte final, numa bandeira amarela, numa parada, sua bandeira verde. Que era apenas fazer o feijão com arroz. Trocar quatro pneus, abastecer e mandar o piloto de volta para a pista. Terminaram não ajustando uma das porcas. Ele teve que entrar pela segunda vez nos pits. E aí disse adeus a uma briga pela vitória. No mínimo, na minha opinião, uma briga pelo segundo lugar. Ele terminou uma volta atrás. Tivemos outras bandeiras amarelas. Ele terminou sendo do off-dog nas últimas dez voltas. Que não adiantou de nada. Foi o sexto lugar. Se a gente acompanhar, se acompanhamos uma geral do que foi a prova do Nelsinho Piquet e dizer que depois de tudo que aconteceu ele ia ficar na sexta posição, foi lucro. Porém, ele podia, se não fosse mais um erro da equipe dele, ele poderia ter chegado um pouco mais à frente. Quem sabe até um segundo lugar em Las Vegas. É o terceiro agora na lista de novatos do ano. Doze pontos em relação ao líder nessa categoria de novatos do ano. Ele está na décima primeira posição entre os pilotos dessa temporada. Portanto, ele muito bem pode ficar entre os dez melhores desse ano. E quem sabe ainda, com um pouquinho de boa vontade da equipe, não dele, da equipe, ele consiga ser o novato do ano dessa temporada de 2011. E 11. Portanto, vamos estar torcendo. Não esqueçam, no sábado, é o Simpke e Miguel Paludo em Taladega na prova da Truck Series. E no domingo, a prova número seis do Chase em Taladega. Vai pegar fogo. Já está pegando fogo essa temporada de 2011, essa parte final. Agora, Jimmy Johnson vindo lá de trás. Ele não pode ser conservador em Taladega. Vai ser muito interessante a prova do próximo domingo. Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem, o Sérgio Lago vai estar aqui no estúdio do Curva do S. Vamos esperar ansiosamente pelo Sérgio Lago. Mas essa semana ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado pela audiência. E não esqueçam, o lugar de correr é na pista. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto